Olá pessoal do canal, olha quem está aqui novamente, sou eu, é grande coisa. Olha quem está aqui comigo, o Rubão está dirigindo, e olha quem está aqui, a princesa. Olha como ela está bonita, gente. Tem pessoas aí que perguntou a cor do cabelo da Stephanie, teve uma moça aí que perguntou qual que é a cor da sua tinta? É 8.4 da Magnifique, que é da Amandie, a linha Magnifique. Então, gente, a cor que ela usa no cabelo dela, para quem quer essa cor maravilhosa, olha a propaganda, é a Magnifique da Amandie, cor 8.4. Então, para as mulheres aí que gostaram da cor dela e também querem fazer igual... Ela está assim, está assim porque esgotou. Está desgotado. Mas fica por melhado. Mas quando faz, quando ela faz a tintura, fica bem bonito, né? É, pode ficar por melhado. Mas ele já fica bonito. Quando ela está no sol, é que a luz, gente, é tudo na vida, né? Principalmente para foto e vídeo. Então, às vezes, dependendo da luz que você está, vai ficar uma cor mais bonita. Dependendo da luz, vai ficar uma cor assim mais escura, né? Então é isso aí. Então, vamos conosco nesse passeio de hoje. Eu e a Stephanie temos que fazer uma radiografia, acho que é assim, panorâmica dos dentes, né? Porque, gente, a Stephanie vai ter que passar por uma cirurgia, mas não é nada grave, tá? Mas, mesmo assim, a gente fica preocupado porque me parece que ela vai ter que extrair quatro dentes. E, assim, o doutor falou o quê? Que ia ser meio complicado, né, Té? Porque, ah, não, já vai ter normal, né, mas... E acontece, assim, que o dente dela, por isso que é legal a gente falar, gente, porque a gente precisa cuidar muito do dente. Então, você que tem criança pequena, né, que tem adolescente, que a gente insista que eles cuidem, porque a gente sabe que dente, cuidar de dentes no Brasil não é barato, né? Então, agora ela tá sofrendo aí, levou uns xingos do doutor, porque ela é muito nova, né? Mas a gente vai cuidar, a gente tá aí pra isso. Então, a gente vai fazer a panorâmica pra ele ver como que tá essa situação desses dentes, se ela vai precisar tirar os dois sisos, que parece que estão nascendo errado, e, sinceramente, como mãe, eu fico muito com ansiedade com isso, né? Porque, querendo ou não, é minha filha arrancando um dente. Ai, meu Deus. Mas, tudo bem, vai dar tudo certo, o médico vai ser bem legal. E hoje a gente vai fazer isso, a gente vai fazer a radiologia. Eu também vou fazer, porque eu também tô num tratamento aí pra ficar com os dentes igual do Silvio Santos. e ficar igual a dentadura, né, Rumi? Então, a gente vai fazer e vamos dar um pulinho no shopping, que eu preciso comprar umas coisinhas pra casa, né, gente? Sabe como que é a dona de casa, né? Tem que comprar umas toalhas, o que mais? Gente, não tem toalha em casa, meu Deus do céu. Mas, vamos lá dar uma voltinha, ver como é que tá o shopping. Pra quem quer saber, a gente vai no shopping de Tapcirica da Serra. Que é a cidade próxima aqui da onde a gente mora. Então, vou mostrar pra vocês como é que tá por lá e as comprinhas, né, que eu vou fazer. Então, é isso aí, já deixa o like se vocês gostam de ver essa turma aqui, feia. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Ativa o sininho, porque tem gente que fala que não assiste meus vídeos faz tempo. E eu tô postando vídeo direto. Você faz vídeo todo dia? Esses dias eu tô postando quase todo dia. Vídeos nossos quase todos os dias? Quase todos os dias. Esses dias tem vídeos aí. Eu continuarei com o canal, pessoal. Eu só falei assim, eu não sei se eu vou conseguir postar tantos vídeos, né, assim, direto. Mas, continuaremos com fé em Deus. Então, bora lá fazer um passeio em família. Até daqui a pouco. Tchau. 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 Fizemos Radiologia Agora vamos às compras Vamos nas americanas primeiro Obrigado. . 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 Pag3 Arruma uma cestinha ali As panelas Na Kiodai tá mais barato A gente compra A gente compra onde tá mais em conta Vamos ver essas toalhas Santista Será que é toalha pra gente gorda? Eu gosto de toalha grande Comprar o que? Um pra cada uma? Toalha de banho normal Ó que show, Té Escolhe aí Um pra cada um A sua tem que ser escura Escolheu a sua? É de banho? É Eu acho Combinou até Boa, né? É boa, né gente? As boas mesmo São caras A gente tem que comprar o que pode Vou comprar, ó Essa aqui já é Trinta e quatro Aumentando o preço São almofadinhas Ó Bracinho Travesseiros Ah é, né? Eu sempre esqueço de mim Olha, Arruma Esse travesseirinho Almofadinhas Eu vou levar Com certeza Pode estar Sei lá Nove convertido Atenção Associada Foco na variável Ege Essencialismo Ó Gosto puro Esse livro eu tenho Esse aqui eu tenho Na versão pequenininha Muito legal É de autoajuda Olha Vai passar a roupa Ou tem? Claro É aquele que coloca o negocinho Você tem um desse? Tem O meu é esse aqui Não nem usa ferro Não Não evita a fadiga Olha a lâmpada As panelas Gente Ó Foi na Marisa Que eu fui levar Currícula Meu amiz pra todo Olha a alegria Da menina Até a alegria Sua Quando chega Nas lojas Coisas E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Só que essa é a vagabunda e a minha é de couro A CIDADE NO BRASIL Gente, voltamos Onde que é a câmera desse celular? É aqui, ó Voltamos, então Aquelas, né? Fizemos nosso passeio, como vocês viram Fizemos nossos exames Conseguimos, ó Rapidinho É, raio-x panorâmico Que fala, né? Da face Agora só vou mandar um zap pro dentista E marcar um retorno pra Vermos como é que vai ficar a situação Né, Té? Tá com medo de arrancar os dentes? Eu tava com medo, mas eu até desisti, gente Vai dar tudo certo Se Deus quiser, ele quer Então, gente Fizemos um passeio aí Em família, né? Aproveitamos como nós fomos fazer o exame Então aproveitamos pra Ir dar uma voltinha no shopping Comprar algumas coisas que realmente Estava precisando Algumas coisas não, né? A taça, gente Realmente é algo imprescindível Por quê? Vou mostrar a minha taça Primeiro Olha que taça linda Não vai dar pra ver Mas ela tem uns detalhes em dourado Tão bonita Por que que eu comprei uma taça? Porque eu sou dramática Eu sou uma pessoa dramática Então eu gosto de fazer drama Tomando Isso daqui não é uma taça de vinho Isso daqui é uma taça de espumante Né, de Vim de espumante Xandom Que a Stephanie falou Que vai me dar uma garrafa de xandom Que custa 300 reais Mentira Achei, te compro um vinho de Pra tomar água, gente Eu acho bonito Vinho não, é Jampão de maçã Aquela champanhe de sidra Horrível, né Não é não, é bom Deus me livre Ó, gente Então eu comprei uma taça Pra eu ficar ainda mais dramática Eu gosto de taça Sou apaixonada por taça Comprei uma só Porque tem um anjo aqui Não vai dar pra ver Não dá um negócio preto Não dá pra ver Olha aí Aqui no preto dá, ó Tem um anjo aqui no meio E eu sou apaixonada por anjo Então eu só comprei a taça Por causa do anjo Eu acho que eu menino Comprei uma taça Foi uma compra aleatória Até viciada nesses docinhos Comenta aí quem é viciado nesses docinhos Ah, isso aqui eu sou Ela não perde Ah, isso aqui é a promoção, gente Porque assim Eu sou muito chata com doce Porque eu não como em doce mais Eu comia muito Mas chocolate ela é viciada Eu comia muito doce Porque eu era pequena E hoje em dia eu não como Aí eu como isso aqui, ó Olha lá, ó Ela aproveitou a promoção Quanto que era? Três por... Onze Três por doze reais, eu acho Ah, é por aí Tava lá Tava cinco reais que eu não Sempre Quando a gente vai nas americanas Sempre tem essas promoçõezinhas assim, né Então Mamãezinha não pode comer essas coisas Mas de vez em quando Um pedacinho não mata ninguém, né Ah, isso aqui meu pai comprou Chicletinho É horrível Acho que isso é As coisinhas de comer Foi só isso Aí nós compramos algo que realmente Tá precisando nessa casa Que é toalhas Comprei assim, gente Dá mais baratinha mesmo Pra usar no dia a dia, né Porque Toalha boa é cara A gente sabe Mas Futuramente, quem sabe Eu compre toalhas boas Pra essa casa Pra esse povo tomar vergonha E não estragar as toalhas A minha toalha Então eu comprei uma pra cada um Por enquanto Depois eu compro mais Que a gente ainda tem outras Porque assim, gente A gente estragou Estragou, né Muita toalha Na época que a Vitória Tava doente Porque a gente tava sempre Dando banho nela Cuidando dela Então eu pegava As nossas toalhas E usava Coberta também, né Coberta também Estragou muito Porque a gente enrolava ela E ela ficou numa situação Bem difícil, né Então Tá aí Compramos Aí comprei essa pra mim Outra toalha A cabeça da Julie, né Bem vida real Ela não deixa gravar Ela não deixa Filha, olha pra câmera Porque quando a mamãe Chega em casa É assim, gente Não adianta Então comprei uma toalha Pra mim também Que eu mereço Também, né, gente Eu comprei um cachorro, gente Tava na promoção A mamãe comprou eu Eu tava na promoção lá É, meu amor Como que eu amo Demais O que mais Eu vou mostrar Então Comprei Essa Essa Esse pote Aqui gigante Olha o tamanho Disso aqui Bota o dinheiro dentro É uma caixa Organizadora Ela é transparente Aqui E branca Aqui Por que que eu comprei A caixa Porque eu quero Organizar o meu quarto E eu vou fazer Até um diário De reforma Do meu quarto Por que? Eu vou pintar As paredes Que já está precisando Parede branca Vocês sabem como é Que é E eu quero mudar Essa parede aqui Eu vou comprar O papel de parede E vou mudar Essa parede Então eu quero melhorar Algumas coisas Deixar ainda mais bonitinho Então essa caixa Vai ser pra guardar Tudo que for de crochê Linha minha Pra ficar mais bonitinho Né? Organizado Juro Dá certo Filha Deixa eu gravar Mudeze Mãe Pega mais Té Então essas coisas A gente comprou Nas americanas Lá no shopping Todo mundo vai De tapicerica da Sierra Quem aí conhece Tapicerica da Sierra? Então gente Isso daqui É outra coisa Que eu sempre Tenho que comprar Porém Eu não sei o que Que o povo faz Que eles desaparecem Com os meus potes Eu não sei o que Que vocês fazem Porque eu não sei Preparar mais Aqueles potes Que você comprou Então Eu comprei mais Esse tanto aqui Né? São um Dois Três Quatro Quatro potes Bonitinhos E esse pote Ele é bem duro Estava em promoção Por Doze reais Então mais potinhos Porque isso aqui Dá até pra fazer Marmita Né? Dá pra fazer Marmitinha Pra guardar Por exemplo Moer Os temperos Alho Cebola Colocar aqui Fechar Fica bem Reservado Na geladeira Então comprei Isso daqui Também é necessário Porque eu não sei O que acontece Com os potes Comenta aí Embaixo O que acontece Com os potes Na casa de vocês Porque aqui Desaparece Um vênish Eu comprei um vênish Gente Porque eu comprei Algumas roupas Brancas Eu tenho Algumas roupas Brancas Ela também Comprou Uma calça Branca E vocês Entendem Mulheres Né? Queridas Como que é Difícil roupa Branca Como que é Perigoso Usar roupa Branca Porque qualquer Coisa suja E qualquer Coisa mancha Então eu comprei Isso aqui Só pra colocar De molho As roupinhas Brancas Pra ficar Bonitinha E conservar Vênish Me patrocina Aquela Ah acabou Agora vamos Ah foi 10 reais Gente Esse saquinho aqui Que vem Acho que Meio quilo 400 gramas De vênish Eu acho Vênish Muito bom Porém Todavia Entretanto Ele é muito caro Eu acho Eu acho caro Produto de limpeza Tá caro Né gente Vamos mostrar agora As roupas Pra vocês Desculpa Que a gente Tá rápido Assim mostrando Pra não ficar Muito grande O vídeo Então pra mim Vocês sabem Eu gosto do que? De coisinha simples Camisetinha simples E Eu tenho várias Eu tenho muito Eu tenho muita camiseta Só que assim Não vai me desmentir Quer dizer Me desminta Se eu tiver errado Desminta Ela fez uma limpeza Nas minhas gavetas Ela tirou Muita coisa Ela não doa Tipo assim Ela doa Mas ela não tira Sabe Todas Porque ela não usa Às vezes ela deixa A roupa Porque ela gosta Da roupa Mas ela não usa Aí eu fiz o que? Eu falei Eu vou tirar Todas as roupas Eu tiro um saco Desse Roupa Sutiã Sutiã Que não serve Mais em mim Tipo eu comprei E nem serve Tava até novo Alguns Ela deu com a minha amiga Aí eu dei pra Josi Que a Josi também É igual eu Dei tudo Por enquanto Queridos Por enquanto Mostra as minhas As minhas Eu comprei Simples Porque também Tava 20 reais Quer dizer Tá 22 Só que se você Comprasse duas Ou mais Saia por 19 Cada Então eu comprei Essa verde Militar Que tu não me avisou Que eu achei Porque você só vai Nas coisas caras Meu Eu só vou Em roupa De personagem É impressionante Eu vou Se seguir Na oferta 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 Eu só vou Nas coisas baratas A Stephanie Ela tem um imã Que eu não sei Da onde veio Que ela só vai E bate o olho No que é caro É impressionante Oxe Eu cheguei lá Já bati o olho Nas roupas Tem que aprender Com a sua mãe A ser economista Mas você não é Como é que você vai Me pôr num asilo De gente Gente ela não é economista Ela fala que ela é Mas ela fica de madrugada Gastando dinheiro Mentira Mentira Aí ela recebe As coisas Quem nunca teve Um surto de compra Na madrugada Comenta aí embaixo Porque eu tenho certeza Que tem muita gente Que já teve surto de compra Aí chegam as coisas Aqui em casa Nada da ver Aí chegam umas caixas A Stephanie Mãe Que que é isso Eu falo Não sei E eu vou abrir Umas coisas Alertas Tipo esses dias Ela comprou Tipo um avental Pra cozinhar É Por que comprou um avental Por que ela comprou um avental Porque eu tava precisando Sim gente De um avental Então ó Comprei a verde militar Vai ficar linda Vai ficar linda em mim Eu sei Ah tem essa aqui Que é a sua também Comprei outra branca Porque a minha outra branca Manchou E pra mim Roupa branca Manchou Acabou Já era né Fica muito feio Então comprei outra branca Que é paz e amor Pra trazer muita prosperidade Comprei uma nessa cor Que eu não tenho Nenhuma roupa nessa cor Eu acho que vai combinar Com o meu tom de pele Depois vocês vão me ver Nos vídeos aí Com a camisetinha Melhor né Pra aparecer no vídeo A gente tem que aparecer Bonitinho né gente Por favor Negócio de aparecer Com a roupa Tudo rasgada Não dá certo Brincadeira Cada um tem que aparecer Do jeito que quiser Agora a única camisa Que eu comprei pra mim Que eu já tinha visto Lá em São Paulo No shopping lá Em Embi E eu falei Compro ou não compro Compro ou não compro Não comprei E eu dessa vez Achei na C&A daqui E eu falei Vou comprar Não interessa Que é 50 reais Uma camiseta Absurdo Mas olha essa camisa Isso aqui é muito Olha Gente Vou até tampar A minha cara Essa camisa Da Wonder Woman Por quê? Porque eu sou Uma mulher maravilha Não sou? É mas ela não acha Tá Não precisa contar Pros outros Ela não acha Mas ela é linda Vocês tem que falar Pra ela isso Não Eles já falam Mas eu Você é linda Eu tenho Baixo autoestima Ela fala pra mim Mas gente Olha essa camisa Eu com uma camisa Dessa aqui Não preciso de mais nada E ela brilha Ela é dourada Olha que linda Então ó Vocês vão me ver Bonita nos vídeos Quero ver muito comentário Minhas roupas Agora é a vez dela Mostrar a comprinha dela Assim Eu vou fazer 18 anos Mas eu tenho um espírito Muito infantil De ficar gastando dinheiro Com roupa que tem personagens E eu sou louca pelo Simpsons Simpsons, bala de esponja Coraline Assim Né Nossa Tem poeira dentro Parece Só que eu ia comprar Duas do Simpsons Ai que lindo Cadê a caneca? Não mostrei uma caneca Comprei uma caneca É, comprou a caneca Cadê a caneca? Onde você está? Tá aqui gente Ó Gente eu sou a fã A louca das canecas Vocês sabem Algumas canecas minhas Andam desaparecendo Nem vem Meu pai se quer Nem vem Aí eu vi essa caneca lá Uma que é preta É uma maravilha da minha vida Eu amo preto E dentro é vermelho Que é minha segunda Não, é a sua primeira cor favorita Tá, minha primeira cor favorita Tá, tem tudo vermelho É, mas eu parei dessa fase um pouco É, a mala dela é vermelha A caneca Ela pinta a unha de vermelho Sim, hoje eu mudei a unha gente Ó Tá turquesa, sei lá Mas olha essa caneca Que luxo Pra tomar café Conversando com vocês Falando da vida Pode ir Vai, mostra suas coisinhas Pro pessoal Então, como eu falei Eu ia comprar duas camisas do Simpsons Mas eu já tenho umas três Aí eu fui comprar uma camisa Que eu não tenho Que eu nunca usei na minha vida Aí eu comprei isso Ah, essa é bonita É do Stitch Cinquenta reais, Tê Cinquenta nada Cinquenta reais, gente Por isso quando eu fui pagar Eu levei um... E outra, isso aqui é masculino Isso aqui não é menino não Mas tanto faz Não tem isso Só que eu gosto Porque elas são o mesmo modelinho Sabe? Ela é bonita Ela parece que ela é um jeans E outra, a masculina Ela é mais gostosa Porque ela é maiorzinha Tipo, esse M é maior Fica mais confortável E eu tive que pegar G Dessa daqui Porque ela é muito pequena Cabe de mulher lá no seático É Aí eu peguei G Verdade Aí eu peguei Ela tem essa... Dos Simpsons também Eu tava doida Tessa camiseta Eu tava olhando Na Shopee Essa camiseta aqui também Quanto foi essa? Essa aqui Tava na promoção lá Foi vinte e nove... Vinte e nove e noventa Dos Simpsons também A gente ama essas camisetas Porque é muito gostoso Pra usar E elas são bonitinhas também Tá, isso aqui é caro Eu nunca gravo calça Principalmente em loja de shopping Não é que é caro, né gente? É que o dinheiro tá escasso E aí eu fui e comprei Eu fui e comprei uma calça Porque eu tenho só Essa que eu tô usando E uma branca Resumindo, eu só tinha... Eu acho que a Esté... Eu vou dar um giro No guarda-roupa dela Porque a Estébola Ela só... Ah, eu preciso disso Preciso dar... Mas é verdade A única coisa que eu preciso comprar É calça Tá, tá bom Eu vou conferir Ó, aí eu comprei uma calça Jeans Chique Ah, detalhe As calças dela E os shorts dela São todos rasgados Sabe aquele jeans Destroyed Que eles chamam? Só que agora não é E eu falei Toma vergonha na sua cara E compra um jeans Direito De menina direita Uma vez minha mãe pagou E olha eu hoje de calça rasgada A minha mãe ela pagou uma vez Uma calça pra mim 180 reais Só que aqui em São Lourenço Aqui em São Lourenço É muito mais caro as roupas Rasgada Rasgada Ela era inteira Era tipo aquela calça boyfriend Quem já viu Ela era tão rasgada É que ela realmente rasgou Ela rasgou Tipo assim Como você vai lavando Ela rasgou inteira Ou seja Joguei 180 reais Não, mas depois de um ano Filha Se eu contar quantos anos Tem as calças jeans Que eu tenho ali Qualquer dia eu vou mostrar pra vocês Gente 20 anos Ó o meu colar Que eu comprei na Shopee Esse colar ficou bonito Todo mundo falou Vamos ver se ela vai usar Eu tô usando Então aí Comprou a calça Cigarrete Número 42 Eu tô gorda assim né Mas tá bom Mas esse 42 aqui deles Minha filha É muito pequenininho Não, eu tava achando grande E outra coisa Que às vezes a gente não observa Mas isso é real Assim Da indústria de roupas É que eles tendem a diminuir O tamanho das roupas Por exemplo Um GG Antigo Já não é o mesmo GG de hoje Por que será? Né? Não sei Dizem as teorias Que é Pra eles forçarem As pessoas a emagrecer A entrar no padrão Né? Dizem assim Né? Mas eu acredito que sim Porque eu tenho calças antigas Minhas Que são Por exemplo 42 E servem em mim agora E hoje em dia Pra eu comprar uma calça jeans Pra mim Que fique confortável No meu corpo Sem apertar E sem ficar folgada Eu tenho que comprar 46 Não, é pior Não é verdade É verdade Eu tenho calça ali 42 44 Que servem em mim de boa Tipo Antes Eu comprava Minha número 38 De calça Se eu comprar 38 Hoje Não entra nem na minha coxa Não entra Isso é verdade E tipo assim É que nem a minha mãe Ela sempre falava assim Nossa Mas você já tá vestindo 42 Tipo Eu vestia 42 E não é Só que tipo assim 42 é muito pequena Tipo Tem 42 dela Que fica muito grande Sim Sim Você pegar uma 42 Ó Qualquer dia A gente faz a comparação Pra você ver Vai ficar isso aqui Eles diminuem Pra incentivar as pessoas A perderem peso A 38 lá Parece caldo de criança Ou faz isso Pra pessoa se sentir um lixo Porque Pô Você vai Uma calça Que você usava 42 Um exemplo Aí você Vai voltar a comprar roupas Por exemplo Eu tô voltando A ter ânimo De comprar roupa agora Eu fiquei muito tempo Tão mal Que eu nem queria Comprar roupa Eu não gosto muito Pra falar a verdade Mas aí você vai Numa loja Falar Eu vou comprar Uma 42 Você vai vestir Nem entra na sua perna Fica desanimante Não fica? É que nem eu comprei no short Você fala Poxa Eu tô tão gorda assim Você sente um lixo Nós mulheres Somos assim Então gente Essas foram as nossas Comprinhas Por enquanto Tá Espero que vocês tenham gostado Desse passeio Nosso em família Realmente A gente grava pra vocês Porque vocês falam Que gostam da gente Demais Isso é muito bom E desculpa se o vídeo Ficou longo Mas quem gosta De assistir a gente Assiste vídeo longo Assiste vídeo curto Espero que Deus abençoe A vida de vocês Também muito Que vocês também Possam comprar Suas coisinhas E principalmente Ter comida em casa Que é o primordial Uma coisa que eu gosto Que tem prazer Que tem prazer de comprar É comida E eu gosto E eu gosto de arrumar E ela arruma Eu faço as compras Eu e o Rubens Na verdade quem faz mais É o Rubens Eu só fico olhando Ela gosta mais de produto de limpeza Agora produto de limpeza Eu sou apaixonada Gente E é isso o vídeo Tá bom Deus abençoe Obrigado pelo carinho Deixem o like Se vocês gostaram mesmo E a gente vai continuar aí Gravando coisas legais Aguardem o próximo vídeo O que será que a gente vai gravar Tem um vídeo muito legal Pra gente gravar Antes do dia das mães Tá Amanhã né Vamos gravar amanhã Com fé em Deus Tchau gente Fomos Uuuu